Nós estamos no sofrimento grande no caminho para o Krispy Kreme O rosquinho, na verdade no Brasil não tem muito isso Nem nos Estados Unidos tem igual do Krispy Kreme Eu espero a luz estar quente e pronto Quando nós estamos chegando no lugar do Donuts O grande tentação do Homer Simpson The Great Temptation of Homer Simpson is Donuts That's just what I said Aqui nós estamos entrando, está aberto Hot and Now Se os rosquinhos estão quentinhos, você quer o simples, o regular, chama glazed Com uma coberta de açúcar fininho Se não é quente agora, você quer outro tipo de Donuts Vamos ver no Drafter Ninguém está no Drafter, todo mundo provavelmente está dentro Vamos ver aqui Estamos lá no poets Ok, eu estou encerrados para o mesmo First Greg Christina, Emma Am спросa Karen, eu soucia questions Ah, ok Eu tenho um goto de um goto de um geto de um bleu Ah Uh um Tught que um bleu Guerre change chocolate cake 3 chocolate cream um what do you want mocha cream 3 chocolate ice cream filled 3 mocha cream and 3 blueberry yes the blueberry cake please yes sir yes sir would you like to call for coffee no thank you um not right now thanks um okay thank you thank you it's $9.6 in the window we are going to go there I bought 12 in the selection she asked and I got this 12 regular it's hot now and hot now it's 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 hot now this is the crispy cream card Esse cartão minha irmã está mostrando Quando você compra um, você ganha um As pessoas usam isso para Fazer promoções, ganham dinheiro Eles estão abertos até 10 horas da noite E abrem 6 horas da manhã Servem muitas pessoas Aqui no Stanleyville, no Winston-Salem Nós estamos no University Parkway A moça no restaurante está Usando o chapéu especial do Krispy Kreme Uma tradição dos trabalhadores dessa empresa Por muito, muito tempo Muito tempo atrás Minha vovó, ela trabalhava no Krispy Kreme Muito, muito tempo atrás Nós estamos no caminho do Asheville Do 3 horas É esse grande quantidade do sobremesa Então nós vamos começar a comer Não é para esse vídeo, gente Deus abençoe vocês Tchau, tchau Tchau, tchau